Música Em Montes Claros tivemos algumas surpresas. Um belíssimo parque dentro da cidade e o mercado que você precisa conhecer. O Aramis é secretário de Meio Ambiente e vai falar para a gente alguns pontos importantes aqui de Montes Claros. Primeiro, o parque municipal. É um lugar muito bonito, né? Rolê, esse parque é uma área de 196 mil metros quadrados e acoplado ao parque, temos aqui o zoológico. E é aquele ambiente assim que a gente de Minas Gerais gosta muito, não é Aramis? Só falta a comidinha mineira que a gente tem também muito boa aqui. Vamos falar então um pouco da Lagoa da Pampulha. A Lagoa da Pampulha é outra, é uma lagoa, na verdade, ela não é natural, mas é um dos cartões portais de Montes Claros. Agora me fala sobre o parque Sapucaias. Lá também é uma imensidão de área verde, né? É 963 mil metros quadrados, ou seja, próximo de 96, um pouquinho mais de 96 hectares de área verde, com árvores frondosas, com espécimes em extinção. Então, parabéns. Muito obrigado, Lê, pela oportunidade. E vocês vão ser convidados para a abertura do Parque Sapucaias. Se Deus quiser, porque a gente fica satisfeito em ver uma cidade acima da média mundial de área verde por habitante. É assim que a gente quer o Brasil inteiro, o mundo inteiro, né? Eu, como ambientalista, como engenheiro agrônomo, eu amo essa parte ecológica e a gente tem toda a intenção de melhorar cada vez mais. Outro ponto turístico que você tem que conhecer em Montes Claros é o mercado central. Aqui você encontra de tudo. Os produtores de Montes Claros e de toda a região vêm para cá trazer seus produtos. Você também pode vir aos sábados. Aqui fica lotado. As pessoas vêm comprar e vêm também para os bares, que servem aquela boa comida mineira especial do norte de Minas. Vamos falar um pouquinho agora, Lola, do mercado em si. Quanto que ele foi fundado? É fundado em dezembro de 1992. De 92. Isso. Hoje nós temos, entre Feira Livre e o pessoal dos box, lá em cima também os box, os restaurantes, dá 500 e poucos, mais ou menos. E movimenta muito a economia da região, né? O norte que eu movimenta esse tipo. Esse mercado é bom mesmo, viu, gente? Tem muita coisa legal. Em 2009, o trem da aviação Cipó também parou na estação de Sacramento. Veja como foi. Vamos falar um pouco da história do transporte em Sacramento. Estamos aqui como as pessoas faziam há décadas atrás, na estação do bonde, sentados esperando o bonde passar. Não é isso, Adriana? É isso mesmo. Você está ótimo? Tudo bem? Beleza. Adriana é historiadora e conhece bem o passado aqui da estação. É de bonde ou é de trem? De bonde. E qual que era a diferença entre bonde e trem? O bonde, ele era mais urbano, né? Os trilhos eram diferentes, eram assentados mais na terra. E o trem, o trilho dele já é diferente. Também ligava duas cidades. Isso, ligava mais parte de uma cidade com a outra. E aqui é a estação? A estação dos bondes. A estação dos bondes. E aqui, gente, ligava até a estação do trem, do cipó, que a gente vai daqui a pouco. Isso, estação do cipó. Eram quantos quilômetros de linha? 14 quilômetros de linha. E aqui ficou um pedaço para mostrar, gente, como é que era a linha. Isso, uma réplica. Isso, uma réplica dos trilhos, né? A estação aqui do bonde ainda é a mesma? É a mesma coisa. Em que ano que foi construído e que foi inaugurado? A estação, primeiro se construiu a linha de trem e depois a estação. Mais ou menos em 1913 já estava tudo pronto. Tanto a estação como a linha dos bondes. Em 1914 foi inaugurada? Inaugurada, isso. E aqui depois que o bonde parou de funcionar, serviu de casa para as pessoas? Isso, serviu muito tempo de morada e hoje tem a Associação dos Artesãos. E aquele prédio novo ali foi feito para quê? Ali é o centro de atendimento ao turista, onde os turistas chegam, recebem informações. E aqui tem também uma sala sobre essa história do bonde, né? Isso, temos a sala da memória do bonde. Com fotos? Isso, com fotos de trabalhadores da linha do bonde. Então, gente, aí ó, falamos do bonde de Sacramento, que foi o segundo do Brasil, né? Isso, o segundo do Brasil. Primeiro em São Paulo? Primeiro em São Paulo, depois aqui na cidade interior, né? Isso, era bonde elétrico. Então, naquela época, chegou o bonde e, obviamente, a luz, que ele era elétrico, para tocarem o desenvolvimento aqui de Sacramento. Em Viçosa descobrimos como a Universidade do Rio de Janeiro. A Universidade é importante para a cidade e como ela produz conhecimentos e técnicas inovadoras. Veja como foi. O presidente Arthur Bernardes queria dar um presente para a sua terra natal, Viçosa, e resolveu criar uma universidade. Não poderia ter tido ideia melhor, porque a cidade cresceu e prosperou em função do saber e de tudo que foi feito aqui nesse local maravilhoso. Quem vai contar essa história para a gente é o atual reitor, Luiz Cláudio. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Luiz? Tranquilo? E a gente já está em frente à história dessa universidade. É verdade. Que é o prédio, né? É verdade. Esse prédio nasceu com a universidade. É um prédio que vem aí de 1926. Nós somos uma das universidades mais antigas do país, né? A Universidade Brasileira tem 200 anos e a nossa tem 86. E o presidente Arthur Bernardes, um visionário, trouxe para a sua terra natal, a UFV. E ele, ao trazer a universidade para Viçosa, ele vai buscar o modelo norte-americano, que era um modelo emergente. As universidades naquela época eram muito fortes na Europa. Ele traz, no princípio do Land College, ou seja, do ensino, pesquisa e extensão, que é um modelo nascido na Alemanha, mas que os Estados Unidos pegou com muita força e vigor. E ele trouxe, então, e nós, desde a época, começamos a fazer esse grande convênio com os Estados Unidos e fez com que a universidade nascesse muito sólida. É um visionário, sem sombra de dúvida. Quantos alunos tem hoje a universidade? Olha, na universidade nós estamos chegando aos 15 mil alunos, né? Quando nós pensamos em graduação, pós-graduação, quando nós pensamos em todos os programas que temos. E agora, com uma grande expansão que o governo federal nos permite fazer, através do programa de reestruturação e crescimento das universidades, nós vamos estar chegando aí, em breve, a casa dos 20 mil estudantes. E o grande incentivo também que Viçosa deu para o mundo e para o Brasil foi na questão agropecuária, né? É verdade. Na realidade, a agricultura tropical, a ciência da agricultura tropical, nasceu no Brasil e nasceu na Universidade Federal de Viçosa. O mundo, evidentemente, por entender mais a agricultura de situação temperada, que era a preocupação que eles tinham, não se preocupava em estudar a agricultura tropical. As pesquisas nasceram de Viçosa, então Viçosa contribuiu muito para o Brasil e para o mundo no desenvolvimento das ciências agrárias. Quantos cursos tem hoje na universidade? Nós estamos passando hoje de graduação, nós passamos os 40 cursos de graduação, nós temos mais de 30 programas de pós-graduação, em termos de mestrado e doutorado. Tivemos a honra, Torreio, de sermos eleitos agora a terceira melhor do Brasil, que na realidade eu digo que foi a primeira, porque as outras eram universidades que não tinham densidade de curso que nós temos, e a primeira em Minas Gerais. Então tá ótimo, muito obrigado. Eu que agradeço. E a receita de hoje da Aviação Cipó vai ser aqui, no Boi Vindo, um restaurante que fica no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte. E nós vamos conversar com o Joaquim. Você tá bom, meu filho? Tudo bom, Toledo? Beleza? Estamos aí. O que você preparou pra gente fazer hoje na Aviação Cipó? Toledo, hoje nós estamos exemplificando uma das carnes nobres que é servida aqui no Boi Vindo, que é o bife de chouriço, que é um corte nobre de origem no sul do país, Argentina e Uruguai. Então não é aquele chouriço que a gente pensa não, né? Que é feito com sangue, parece uma linguiça não, né? É, o nome lembra, mas realmente é um nome que foi uma coincidência e foi dado também a esse corte. E é muito utilizado na Argentina, no Uruguai e você vai ter uma missão difícil, porque eu estive recentemente lá em Foz do Iguaçu, fui à Argentina e comi um chouriço delicioso lá. Você vai ter que fazer tão bom aqui, combinado? Com certeza, vamos caprichar. Nós vamos também fazer um acompanhamento, que é o molho chimichurri, que é típico da região também e leva mais de 10 especiarias. Você foi buscar isso lá na Argentina? Olha, nós conseguimos os ingredientes aqui mesmo e nós vamos ensinar como é que faz. E como é que chama o prato, Joaquim? O prato é um grelhado de bife de chouriço, acompanhado de molho chimichurri e um purê de batata barua. Então vamos contar os ingredientes? Agora! Anote aí o que você precisa para fazer a receita de hoje da Aviação Cipó. Quatro bifes de chouriço com espessura de um centímetro. Cem gramas de manteiga aromatizada com dois dentes de alho. Sal a gosto. Cem gramas de temperos para chimichurri. Trezentos ml de vinagre de arroz. Duzentos ml de leite. Seiscentos ml de azeite extra virgem. Salsinha tritada a gosto. Tomilho tritado fresco a gosto. Oitocentas e cinquenta gramas de batata barua cozida e prensada. Duzentas gramas de queijo canastra meia cura em dadinho. Oitocentas gramas de arroz caseiro pronto. Eu tenho uma grande dica para você alugar um veículo de passeio ou para a sua viagem de negócios. É muito mais barato do que você imagina. Na Locamig você tem mais de quarenta modelos de veículos. Frota cem por cento nova que está com uma promoção imbatível. Quer um exemplo? Veículo econômico, quatro portas, diária com quilômetro livre, proteção e demais taxas inclusas por apenas setenta e oito reais. E se você pagar mais dezoito reais, aluga um veículo completo com ar-condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos. O que você está esperando? Ligue agora ou entre no site que aparece na sua tela e aproveite esta promoção especial. Locamig Renta Car. Há mais de trinta anos, a sua locadora em Minas.